Você vai ouvir o seu devocional em áudio, Palavra de Deus, Meditações Diárias das Sagradas Escrituras, com Júlio Falcão. Meus queridos, mais uma vez eu retorno com a Palavra do Eterno Deus para o seu coração. Palavra que é lâmpada para os seus pés, luz para o seu caminho e que traz entendimento, clareza para todos os problemas que você esteja passando. Hoje eu medito com você no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João capítulo 14, versículo 11, que diz assim, Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das mesmas obras. Sabe, meu irmão, estas palavras não foram ditas por Jesus para a multidão que sempre o seguia. Ele disse para os seus discípulos. Mesmo dentre aqueles que andavam com o Mestre Jesus e ouviam os seus ensinamentos, havia alguns que não conseguiram entender que Jesus é o caminho. E infelizmente, ainda hoje isso acontece. Mesmo com toda a facilidade que hoje temos de ler a Bíblia, seja através da Bíblia impressa ou até mesmo pela internet, mesmo com vastos estudos à disposição acerca de Jesus, ainda assim, uma grande parcela da humanidade ainda fica orando a homens e mulheres que já morreram. E que nada podem fazer por eles. São pessoas que ainda não enxergaram verdadeiramente qual é o único caminho que leva a Deus. Qual é aquele que o Pai verdadeiramente ouve. Um pouco mais abaixo, nesse mesmo capítulo, Jesus disse que Tomé disse, Tomé disse, Senhor, não sabemos para onde vai. Como saberemos o caminho? Jesus certamente olhou para os olhos de Tomé e pensou, Tanto tempo eu estou com ele. Tanto tempo eu anuncio o reino dos céus a ele. Tanto tempo eu falo de salvação. E tanto tempo eu falo que não existe ninguém que pode levá-los ao Pai a não ser eu. E ele me faz uma pergunta dessa. Mas Jesus, no seu jeito amoroso de ser, responde mais uma vez para Tomé e também para muitos que me ouvem nesse momento. Eu sou o caminho. E a verdade. E a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, meu irmão, em vão você pedirá algo a Deus usando o nome do pastor Júlio Falcão. Em vão você pedirá usando o nome do evangelista João que escreveu estas palavras. Em vão você pedirá em nome do apóstolo Paulo, da mãe de Jesus, do pai de Jesus. Aliás, veja o que a mãe de Jesus disse para as pessoas que estavam em um casamento em Caná da Galiléia quando essas pessoas anunciaram a ela que o vinho tinha se acabado. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo. Ainda não é chegada a minha hora. E observe agora o versículo seguinte, meu querido. Veja o que ela disse. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Mesmo sendo mãe, ela sabia que só ele podia fazer. Só ele poderia interceder a Deus para que o milagre acontecesse naquela casa e naquele casamento. Mas retornando, meu querido, ao versículo 11, eu quero me encerrar lhe perguntando. Em quem você confia a salvação de sua alma? Você crê realmente em Deus? Se sua resposta for sim, então você crê também na Bíblia, que é a palavra do Todo-Poderoso Deus. E se você crê em Deus e crê também na Bíblia, então você não pode mais viver como Tomé, que estava junto do caminho, mas estava perdido. Ou como Filipe, que via Jesus, mas não enxergava nele Deus. Sabe, querido, Jesus é o Filho de Deus. Aquele que disse, usem o meu nome, peçam em o meu nome. E que também disse a todos nós, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Queridos, fora disso não há verdade e não tem vida eterna. Não vivam mais como Tomé e Filipe. Creiam em Jesus, ao menos por causa das obras dele, dos milagres e dos prodígios que ele tem feito todos os dias no meio desta humanidade incrédula. Ele é e sempre será o único caminho, a única verdade e a vida eterna para todos os que nele creem. Oremos. Pai soberano Deus amado, querido, fiel e bondoso. Nós cremos no teu Filho Jesus. Cremos, ó Deus querido, na Bíblia Sagrada. Cremos que ele é o único caminho que leva a ti. E fazemos, ó Deus querido, total uso do nome dele. Pois foi ele mesmo que disse que tudo o que pedirmos em o nome dele ao Senhor, ele faria para que o teu nome, meu Deus, seja glorificado eternamente. E eu peço agora, em um nome poderoso do teu Filho Jesus, que o Senhor venha abrir o entendimento daqueles que estão ainda como Felipe e Tomé, sem saber o caminho, perdidos por esse mundo, pedindo milagres e curas em nome de outras pessoas que não são o teu Filho Jesus. A esses eu peço que o Senhor traga o entendimento à luz da tua palavra, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Querido, só Jesus pode interceder junto ao Pai em seu favor. Nós podemos orar por você em o nome de Jesus, mas só Jesus pode interceder junto ao Pai. Só Jesus pode garantir a salvação da sua alma. Eu encerro por aqui. Querendo Deus, estarei de volta com você numa próxima ocasião. Que a paz, a graça e a misericórdia de Cristo Jesus estejam com você e também com todos de sua família. Você ouviu o devocional Palavra de Deus. Meditações diárias das Sagradas Escrituras com Júlio Falcão.